Olá pessoal, tudo bem? A pergunta de hoje, o que fluxo de caixa tem a ver com a place? É o que nós vamos ver nessa videoaula. Meu nome é Luiz Augusto e sou diretor do Instituto BIT. Conforme nós falamos na nossa aula presencial, o dinheiro tem valor no tempo. E se você quiser comparar dinheiro em momentos diferentes, você precisa de uma taxa de conversão para você poder comparar esse dinheiro. É a mesma coisa que comparar fluxos de dinheiro em moedas diferentes. Existe uma taxa de conversão, que é o câmbio. No caso do tempo, nós usamos a taxa de retorno. Só lembrando da aula anterior, o valor futuro do meu dinheiro é igual ao valor presente capitalizado pela taxa de retorno. Então, M vezes M é o número de vezes que eu estou capitalizando o meu dinheiro. Então, suponha que eu tenha aqui um fluxo de recebíveis o mais simples possível. Eu vou receber todo mês X reais. Todo mês recebo X reais até o mês N. A pergunta é, em T igual a zero, quanto vale esse meu fluxo de caixa? Quanto vale o valor presente, todo esse meu fluxo de recebíveis? Então, veja que isso aqui é algo bem simples. É usar essa primeira relação aqui de maneira inversa. E saber quanto vale cada fluxo de caixa em T igual a zero e fazer a soma. Ou seja, o valor principal aqui, que é a conta inversa agora, é X de 1 mais R para esse primeiro fluxo aqui. Deixa eu só. Esse primeiro fluxo aqui, ele vale exatamente isso daqui. No momento, T igual a zero. Mais X, 1 mais R ao quadrado. Aí, eu estou trazendo o meu segundo fluxo. O meu segundo fluxo, não. O meu segundo recebível a valor presente. Mais o meu terceiro recebível a valor presente, etc. Mais o último recebível a valor presente. O que a gente tem aqui, é esta série aqui, na verdade. Vamos, só por questão de conveniência, eu vou chamar isso aqui de J. J igual a 1 até N. Então, é isso que nós temos. Nós temos um somatório. Só que está um pouco inconveniente trabalhar com esse somatório. Eu quero uma fórmula analítica e direta. E dá para conseguir isso, é muito simples. Vamos aqui chamar 1 mais R de Z. Também, fica óbvio que se eu fizer isso, 1 sobre 1 mais R vai se chamar 1 sobre Z. E a gente sabe que isso aqui é sempre menor que 1, porque a taxa de retorno é sempre um valor positivo. Então, o que nós estamos analisando, na verdade, é a seguinte série. X de 1 mais R vezes... Eu vou isolar 1 mais R da minha série, eu vou ter a seguinte saída. Isso aqui, só trocando para a minha variável ali... Já deu para perceber que isso aqui é uma progressão geométrica. E uma progressão geométrica que converge, porque a razão é menor que 1, ok? Então, fazendo a conta, bem simples. A conta de uma PG, tá? Procurem no Wikipedia como é que você encontra essa soma telescópica. É bem simples, é elementar, ok? Isso aqui vai ser igual a Z vezes Zn menos 1 sobre Zn vezes Zn menos 1, ok? Eu posso também já eliminar essas letras aqui e fico com a seguinte relação. Zn menos 1, Zn menos 1, Zn menos 1 vezes X, tá? Só para simplificar, então, o valor principal do meu fluxo é dado por isso. Uma fórmula bem simplesinha do meu fluxo de caixa.